Basicamente, se a gente for parar para pensar o patamar que a gente está vivendo hoje, como está o mundo dos investimentos hoje é muito diferente do que a gente encontrava, do que a gente via há poucos anos atrás. Hoje a gente está no mundo dos investimentos de renda fixa e se porventura você ainda investe em investimentos de renda fixa, qual o cenário? O que você está te defrontando com o quê? Basicamente a poupança está rendendo 1,4% ao ano. A gente está vendo essa rentabilidade da poupança, dos investimentos nos bancos, CDB, LCI, LCA, aquela sopa de letrinhas que são os investimentos dos bancos, a gente está percebendo isso com rendimento muito pequeno. E se a gente for comparar com a inflação, o que é inflação? A inflação é o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Ou seja, na prática, os investimentos mais conservadores estão rendendo menos do que o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Isso faz com que, mesmo investindo, a gente sim, se fica só nos investimentos mais conservadores, faz com que a gente empobreça com o passar do tempo. Então ficar só na poupança não basta, não adianta. Ficar só no CDB, LCI, LCA do banco não adianta, não funciona. Se eu vou lá investir nos fundos de investimento dos bancos, geralmente tem altas taxas. Essas altas taxas, combinadas com rendimento baixo, não adianta. Vou ter rentabilidade real negativa. Ou seja, vou estar investindo e perdendo dinheiro ao mesmo tempo. Porque o meu rendimento vai estar menor do que o percentual da inflação, do aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia.